Continuamos falando de energias, de vibrações, porque a gente está recebendo aqui no estúdio uma pessoa que ela virou uma sensação nas redes sociais. E eu estou muito curiosa para conhecer mais um pouco desse assunto, que é a terapeuta quântica Elaine Ourives. Elaine, boa tarde. Boa tarde. Feliz ano novo. O que é uma terapeuta quântica? Para começar. É um terapeuta que entende de energia, frequência e vibração. Energia das nossas emoções humanas, energia da emoção que causa doença, que causa prosperidade, fracasso, sucesso. Então, a terapia quântica vai tratar as nossas doenças, os nossos sintomas, dentro da medicina vibracional quântica, que é o poder da energia que está ao nosso redor e que é produzida internamente, através daquilo que sentimos, falamos, vivenciamos, ouvimos. É lindo, né? É lindo. Ou seja, tem tudo a ver também com a mente da gente. Com a mente, é. Porque é a nossa mente que comanda todos esses sentidos, né? Como tu chegasse a se transformar? Porque tu tens quantos seguidores hoje, por exemplo? Mais de um milhão. Mais de um milhão de seguidores. Lembrando que a Elaine é aqui do Rio Grande do Sul, tu é de faixas, né? Isso, ninguém sabe. Assim, a pessoa, todo mundo acha que é ou de São Paulo ou de fora do Brasil. Porque o nosso posicionamento é online, né? Hoje eu já não atendo mais presencialmente, não há mais como. Não há como atender um paciente. A gente tem que atender mil, dois mil por vez. Então, o projeto online nos permite atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, as pessoas realmente não sabem, né? Onde que... E por que as pessoas te procuram? O que é a angústia dessas pessoas? Então, nós temos todos os tipos de sintomas, né? Então, devido a minha história, meu posicionamento hoje nas redes sociais, onde eu sou uma treinadora de co-criadores de uma nova realidade, né? Meu trabalho é empoderar as pessoas a compreender como funcionamos e como podemos criar a nossa realidade, né? Mudar internamente o que sentimos, o que estamos percebendo sobre o mundo e co-criar de uma forma consciente uma vida incrível. Então, normalmente, a pessoa que chega até nós é a pessoa que está com dívidas. É uma proporção muito grande de pessoas, porque faz parte da minha história, né? Quando eu realmente fracassei e me reergui. Então, pessoas... Que tu vai contar também pra gente, porque é interessante, né? Então, pessoas em total escassez, pessoas em depressão, pessoas em sofrimento, seja doentes... Na verdade, a doença, ela é um sintoma e ela vai se manifestar em forma de desemprego, escassez, dor, insegurança, rejeição, abandono. De qualquer forma, é um sintoma. Então, todas essas pessoas em estado de sofrimento, elas chegam até nós. E por incrível que pareça, quando assiste um vídeo, quando faz uma técnica e compreende que todo poder pra criar aqui fora, está aqui dentro, começa uma modificação acelerada na vida dessas pessoas. Ai, que linda, quase uma poesia, né? Helena, agora tu traz dicas pra gente de como a gente pode fazer isso em casa, né? Mudando alguns elementos, agregando elementos, que elementos são esses? Como é que se faz isso? Então, é o que eu faço, inclusive, na minha própria casa, né? Então, primeiro, eu acho que é uma informação super importante, que eu acho que é interessante como que as pessoas compreendam. Eu sou especialista em frequência vibracional. O que isso quer dizer? Qual a frequência vibracional da culpa? 20 hertz. E do amor? 500. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que eu fizer com amor, um jantar com amor, um café com amor, eu já estou reverberando o meu campo eletromagnético. Todos nós temos um campo eletromagnético, né? Onde eu emano e magnetizo as coisas. Então, ao emanar amor, eu estou criando uma atmosfera, um ambiente de amor. O que isso vai acontecer? Eu vou modificar aquela família, aquele esposo, aqueles filhos, num ambiente de acolhimento, porque eu estou manifestando uma energia de amor. Então, onde eu quero chegar? Uma pequena modificação na minha consciência, na minha mente, em tudo aquilo que eu for fazer. Limpar a casa, preparar um suco, preparar um bolo. Desde que eu diga, obrigada, eu amo quem eu sou, eu amo minha família, é cientificamente comprovado que o nosso pensamento modifica a partícula, né? Que existe um estudo de Masaru Emoto, aonde ele modifica a molécula da água. Isso é cientificamente comprovado. Então, esse é um simples comportamento. Então, primeiro eu vou modificar o meu comportamento. Então, eu quero trazer o poder do amor, né? Tanto que eu fiz uma comparação. Qual a frequência do amor quando eu sintonizo o amor? 500 hertz. E a culpa? E o medo? E a depressão? 20, 30 hertz. Então, é como se eu estivesse num campo denso, numa atmosfera pesada de tristeza, e eu me elevo a uma atmosfera positiva de amor. Agora, por exemplo, como o meu trabalho é a física quântica, o que é a física quântica? É a comprovação de que tudo é energia, tudo está vibrando. Então, nós temos, por exemplo, inclusive o que foi falado aqui sobre tudo é energia, né? É um arquétipo. O que é o arquétipo? É a primeira emanação do universo. A própria maçã é um arquétipo. A águia é um arquétipo. A orquídea, a planta orquídea, é um dos arquétipos mais poderosos de prosperidade que a gente deve ter dentro de casa. Por quê? Porque ao ver uma orquídea, um lírio, por exemplo, essas duas flores que eu tenho, por exemplo, na minha casa, ao ver, ao estar ali, nós podemos não saber o que significa. Mas a mente sabe. Mas o inconsciente sabe. Por quê? Porque ele está ligado ao inconsciente coletivo. Então, uma orquídea, ela é uma flor, um arquétipo, que emana campo informacional. O que quer dizer? Ela está emanando uma frequência de prosperidade. Mesmo que eu não saiba, ao fato de ela estar ali, ela está emanando esse campo. Vamos trazer um arquétipo de uma águia, de uma coruja? Qual o arquétipo da coruja emana o quê? Inteligência. Então, quando eu estou com um colar, por exemplo, de uma coruja, num vídeo, as pessoas olham para mim, caramba, como ela é inteligente? Da onde veio essa conclusão da emanação dessa energia? Mesmo que eu não saiba. Mas é o que eu estou transmitindo. Então, o arquétipo da águia, força, liderança. Então, uma comparação com a orquídea e com o lírio. Eles estão transmitindo aquele ar de prosperidade elétrica e magnética. O que eu quero dizer? Emana, que é o que eu reverbero da minha casa e o que eu estou magnetizando, atraindo prosperidade para dentro da minha casa. Obrigada.